Na primeira quinzena de outubro, os beneficiários do Auxílio Brasil vão poder contratar crédito consignado. As parcelas poderão chegar a R$ 160,00 por mês, com prazo máximo de financiamento de 24 meses. O ministro da Cidadania deu detalhes no programa de rádio A Voz do Brasil. Nós temos uma taxa de juros máxima de 3,5%. Então o máximo que as instituições financeiras habilitadas podem cobrar de taxa de juros é 3,5%. Para além disso, não pode ser cobrada nenhuma taxa administrativa, taxa de abertura de crédito, nenhuma outra taxa para essa população. E tendo um prazo máximo de 24 meses para pagamento desse benefício. Uma das condicionantes para a realização do empréstimo consignado é a educação financeira, para que sirva de elemento de superação da pobreza, na troca de uma dívida cara por uma dívida barata, ou para empreender também.